Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e hoje trazemos mais uma edição dos bugs mais bizarros dos jogos. Hoje nós trazemos bugs sensacionais de Fallout 4, que é mais um jogo com assinatura da Bethesda, ou seja, é um jogo foda pra caramba com um mundo completamente repleto de bugs. Vamos lá então, antes de começar o vídeo eu já peço pra você deixar o seu like, inscrever-se no canal e deixar o seu comentário também caso você tenha gostado do vídeo. E bom né, como vocês já estão vendo, esse é o nosso primeiro bug, a Piper está completamente morta no chão. O que será que aconteceu com ela gente? Ela não quer se mexer. Nosso próximo bug de hoje é uma invasão surpresa de Raiders, olhou pra trás, olhou pra frente e opa, tá todo mundo aqui, caralho, o que aconteceu? Que bom que deu pra matar todo mundo, apesar do elemento surpresa. Nosso terceiro bug de hoje é uma coisa mais assustadora do mundo sobrenatural. Olha só, nós temos um braço fantasma. Eu realmente gostaria de entender o que aconteceu aqui com o jogo, porque o braço tá transparente, cara. Que bizarro. Próximo bug de hoje é o Sr. Nick Valentine, Smooth Criminal. Parece que ele resolveu imitar o Michael Jackson, só que é o contrário. Alguém botou a fonte itálica nele. Enfim, ele realmente gostou de caminhar desse jeito. E por falar em Nick Valentine, ele também é um pacifista, além de ser um clone do Michael Jackson, ao contrário. Olha só isso, cara. O Feral Ghul tá batendo nele, tá atacando ele, e ele não dá nenhuma foda. Ele é do amor. Ele é aquele tipo de cara que gosta de aplaudir o sol, vender miçanga no parque, e também abraçar a árvore. Então acaba sobrando pra nós a tarefa de matar o Ghul. Nosso próximo bug de hoje é um dos mais clássicos no mundo, são os animais voadores. Nada como o Fallout sendo Fallout. E por falar em animais voadores, hoje eu tenho também mais um bug. O Dogmeat nadando no ar. Olha só que coisa bonitinha. Ele bem bonitinho nadando no ar. Que coisa mais linda. Nosso próximo bug de hoje traz as excelentes animações de Ragdoll de Fallout 4. Eu acho que esse Raider tá querendo mostrar que é uma excelente bailarina. E por falar em glitches com Ragdolls, nós temos mais um bug bizarríssimo, onde o boneco resolveu entrar pra dentro do cenário. E o jogo não soube o que fazer com isso. O jogo realmente não sabe o que fazer com isso. Bom, fechando a nossa lista de hoje, nós temos uma pequena encenação de Fallout 4 sendo Assassin's Creed Unity. Você morre e cai do cenário. Porque é exatamente isso que Assassin's Creed Unity é especialista em fazer. Game 1 Bom galera, nós ficamos por aqui. Inscreva-se no canal, curtam o vídeo, favoritem, deixem seus comentários. E até a próxima. Tchau gente, abraços. Oi caras, vocês sabiam que vocês podem dar o seu suporte direto ao site no apoia.se barra Critical Hits. Acesse já apoia.se barra Critical Hits e ganhe muitas vantagens. Tchau. 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 Tchau.